Bom dia gente, eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês o que muda na instalação da versão refactor do RDW Aos alunos do curso que estão acompanhando no nosso curso, eu falo da instalação do RDW Core Então eu vou agora me basear nas instalações do RDW Core do nosso SVN Vou falar das diferenças da instalação Quem não tem o curso acompanha o nosso canal Na descrição do vídeo tem como vocês conseguirem o curso direto comigo Esse curso é oficial do RDW, então vocês adquirem direto comigo Essa versão refactor vai ser a nova versão do RDW Também falo dela no canal bastante O curso vocês pegando, vocês vão ter uma geral Então é legal para vocês também ter o curso Faz um upgrade nos conhecimentos, as diferenças Eu posto no canal, mas no curso eu tenho feito do zero Então, tanto que eu já fiz agora o primeiro servidor na versão refactor do RDW no curso E vou estar agora atualizando as aulas com o que foi feito no curso Então quem não tem aí, pega porque vai gostar E esse vídeo aqui, eu vou falar justamente da diferença No DELF 7 é a mesma coisa em todos os DELFs que a versão refactor Essa é a primeira diferença Na versão refactor você não tem um pacote por DELF É um pacote só para todas as versões de DELF e Lazarus tem o seu pacote também separado Vejam aqui, aqui para Lazarus, tem o pacote REST EASY OBJECTS que vai mudar, o REST EASY OBJECTS CORE Vai mudar para REST DW CORE Igual a gente está padronizando E aqui vocês tem o REST DW CORE Que é o pacote padrão Então vocês já tem o pacote aqui Que esse pacote funciona em todas as versões de DELF Vocês vão abrir o DPK Shell Tools aqui dentro da pasta Packages É o CGI de qualquer DELF Vocês vão ver que esse REST Shell Service aqui Funciona em qualquer DELF Do 7 ao 9 Então ele vai funcionar independente do INDI E vocês vão ver que conectores aqui Que vocês tem o conector INDI Breve terão o ICS Então vocês conseguem instalar o CORE e o Shell Tools Sem o conector INDI Que é uma das grandes vantagens Do RDW Refacto A outra grande diferença são os LIBRARY PATHS Os LIBRARY PATHS vocês vão pôr Todos os diretórios que tiver dentro da pasta básica aqui Menos esse sinopse por enquanto Tá Então CRIPTOR aqui CYPHERS e HASH CRIPTOR Da pasta básica DIALOGS NÃO MECANICS Aqui Vocês vão colocar NÃO NÃO Na pasta CONSTS Vocês vão pôr Porque vocês estão vendo que o RDW Refacto Ele é todo subdividido E aqui em drivers São os drivers Que a gente tinha no RDW lá de conector Que aqui ainda tem São os drivers de conexão para banco de dados Que aqui dentro estão os seus próprios pacotes Então vocês tem aqui o Package Dentro do driver e o drive vocês colocam no LIBRARY PATHS o source Includes Com os novos includes do RDW Que é esse aqui A plataforma DW Plataform NÃO Que ele é o mais importante Ele pega o REST DW INC Vejam que aqui em Libs também tem que botar no LIBRARY PATHS o JSON ali também São outros diretórios A pasta source vocês tem que colocar E todas as pastas que estão aqui Menos Arduino Então vocês não precisam da Arduino Dentro do pacote lá Como eu mostrei para vocês Vocês vão ter um Project Group Tá Aqui ó REST TOER COMPONENTS Que quando abrirem ele vai ter todos esses pacotes Então vocês instalam aqui o que vocês vão usar REST DW CORE Shell SERS O SOCKET E o driver correspondente ao que vocês vão usar Então os drivers ó Se vocês olharem eles instalam tranquilamente ó Tendo suporte ó Instalado Viu E aqui ó O package Vai estar todo completo para vocês Só que aí que dá para mostrar as diferenças para vocês Que é o legal Vejam aqui ó Quando eu instalo o Shell Service Ó ID Service Puller E o Shell Service é separado Vejam Um E outro Ok Os pacotes são separados Vejam que ó Quando vocês tem É Partes que são ligadas ao índia Vocês vão ver que elas são separadas Olha lá E o package é outro Olha lá REST Shell Socket IND Enquanto o outro pacote Olha lá REST Total é core Vejam que tem as diferenças Os drivers Olha lá Tudo tem as diferenças Tudo tem as diferenças aqui São Essas vantagens Essas vantagens do REST A versão refactor Breve vai ser a versão oficial Estamos padronizando coisas Padronizando plataformas Consertando coisas Para Deixar ela bem certinha Para vocês começarem a usar Já no commit 3000 Por enquanto A versão refactor Está em um diretório separado Chamado Brent Tá Que é o que a gente fala direto para vocês Vejam que ela está no Brent E o trunk do RDW Ainda é o core Breve a gente vai converter O Brent para o trunk E o trunk para o deprecate Tá gente Então está aqui mais esse vídeo Falando um pouco aqui Da atualização da instalação Para refactor Do RDW Então quem não tem o curso Pega aí Acompanha o canal também Deixa o like no vídeo Que esse vídeo está no canal Mas o resto é sempre no curso Que é fechado É importante A gente está falando da Refactor direto Para poder vocês estarem aí Pegando E estando com a gente Acompanhando Que o resto da Taué É tudo de bom Feito por vocês E para vocês Valeu galera Tamo junto